O da família carcerária, pra ver o que a prisão não é eterna, com liberdade Esse é o MTV YouTube, o astro do momento Uma etapa lá no sofrimento, só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra, só me serviu, pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, nem nada não, Deus abençoou O mandadão não vou ter paciência, falou demais na minha ausência Mexeu pro trem, agora sustenta, tamo de volta, quero ver se aguenta Uma etapa lá no sofrimento, só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra, só me serviu, pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, nem nada não, Deus abençoou O mandadão não vou ter paciência Meu mano, RD do YouTube, não tem jeito Jota, vai ficar sem acredito O que? Jotarро, Jotarro, Jotarro Jotarro, 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 Jotarro É várias recordações nesse tempo de pandemia Eu em casa lembrando do baile que tinha Todo final de semana, nós saía pra curtir Fabrício, moto e patinga Era certo de fluir, nós já colou na fênix Proteína industrial, sempre que tinha fluir A tal do baile do sinal Pois nós ia no cacau, arrastava a novinha E não deixava de ir no baile da chupirinha Onde só cola as boas coisas fora do normal Ai que saudade do baile da deck hall Ai que saudade do baile da deck hall Onde só cola as boas coisas fora do normal Ai que saudade do baile da deck hall Ai que saudade do baile da deck hall Pisa que eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Pás praticantes da... E já tá no esquema Algo não é problema Bota tua melhoca Vai valer a pena no pique, bebê Tu já sabe Tu já sabe Vasco Vai valer a pena no pique Vai valer a pena no pique, bebê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá vendo aí? Cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra voltar que o mundo dá Palmas pra voltar que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, cerveja e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente E pra detetizar você, pra servir Eu fiquei me fedançando assim E mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Eu fiquei me fedançando assim E mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Se você quiser correr e ternos E você quiser me achar, eu vou dar uma ganha E fazer a sua chance Eu vou dar uma personagem Tudo bom 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 I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gasp Think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah Now that I've been doing it through hell I don't know what to love Oh, my little girl And it's been a long time I don't know what to love Oh, my little Cinderella It's been a long time I don't know what to love Oh, my little girl E já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, my little girl E já faz muito tempo que eu não sei o que amar E tudo era real Para todo o Brasil Quando acabou, Deus leva esse amor Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar I'm drinking, I'm singing, I'm thinking About a week in the home, I can't drive Gottaemia de Phalys To me have money Need a barra I can't 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 esque 社 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL